A última sexta-feira foi de festa para os conselheiros do Botafogo, já que foi reinaugurada da sala do Conselho Deliberativo do Clube, denominada Comendador Antônio Lopes Balau, localizada no Estádio Santa Cruz. Após alguns meses de obras e cerca de R$ 25 mil investidos pela diretoria do Conselho, a nova sala abriu suas portas oficialmente com um evento que contou com boa presença de conselheiros, ex-presidentes do Conselho e também da diretoria executiva, além do presidente atual do Botafogo, Rogério Bariza. As homenagens da noite foram ao ex-presidente do Conselho, Moacir Tonani, que construiu a sala atual entre os anos de 1989 e 1990. Ele foi o responsável por descerrar a placa comemorativa reestruturação, além de receber uma placa de prata. Inicialmente as reuniões eram no Polo Esportivo, depois na Rodrigues Alves, depois tivemos algumas aqui também, mas sempre tinha dificuldade, cadeira, mesa, som. Aí eu falei, poxa, nós temos tanto espaço, vamos fazer uma sala nossa. E os nossos conselheiros aderiram e nós conseguimos construir essa sala, que aliás foi uma inédita no estado de São Paulo. A emoção é muito grande, inclusive recebi certos mimos aqui hoje que eu nem esperava. Não só físico, como a presença de vários conselheiros daquela época, que ainda estão no Conselho, que vieram conversar comigo. Isso foi o maior presente que eu tive nessa noite. A sala do Conselho está totalmente reformulada. O antigo forro de madeira deu espaço a painéis de material anti-chama, uma nova porta antipânico foi instalada, assim como blindex nas janelas, além de um moderno sistema de ar-condicionado, luz e som. Ah, é um sonho, realmente. Porque isso era um pedido, eu acho, de todos os conselheiros. A gente que está aqui na mesa acaba sofrendo um pouquinho, né? Porque não havia o ar. Enfim, eu acho que é um sonho realizado como um todo. A melhoria da sala e, acima disso tudo, o que eu acho que, na minha opinião, o mais importante é a galeria dos presidentes. Muito me aborrecia que nós tínhamos os quadros ao fundo. Todas as vezes que a gente tinha que fazer algum evento, tinha que mostrar, passar algum vídeo, a gente tinha que tirar os quadros e a gente colocava no chão. Eu achava uma falta de respeito muito grande para com aqueles que foram presidentes, às vezes até faleceram, mas familiares. Aqui, pelo menos, vão preservar. Não tem porquê de ninguém tirar. Então, eu acho que é um todo, né? É a reforma, a melhoria. Havia um goteiro, havia um cano furado. Enfim, eu acho que isso, também o conselheiro merece, né? Ter um local melhor para poder vir e debater a vida do clube. Muito agradável, mais conforto aos conselheiros e valorizando ainda mais o complexo do estado de Santa Cruz, né? Algumas melhorias estão sendo feitas nos últimos tempos e eu fiquei muito contente, gostei do resultado. Eu passei aqui na fase em que estavam discutindo o tom daqui da tinta, da bancada. Está muito bonito, muito confortável, galeria de presidentes revitalizada, o mobiliário. Isso mostra a dedicação da família botafoguense. O cuidado que nós temos não só com a equipe, mas também com a diretoria, com o conselho e com todos aqueles que fazem a história do nosso glorioso Botafogo. E aí Legenda por Sônia Ruberti